Pode entrar, pode entrar Daír Cardoso, pode entrar Matheus Brunetti, pode entrar Bruna Pinheiro, Cristian Fernando, pode entrar Evelyn Costa, pode entrar, entra todo mundo aqui, pode ficar aqui. Pode entrar todo mundo aqui que participou dessa homenagem ao compositor Peninha. Bem, hoje nós distribuímos esse quadro, nossa homenagem ao compositor. Vem pra cá Peninha, vem pra cá Peninha, vem pra cá. Agora Peninha vai cantar a sua música de trabalho com as crianças todas aqui, junto com você. Falou? Como é o nome da música? É um pupurri que tem, adoro amar você, seus beijos. Ah é? Então vamos lá todo mundo, vai! Aprenda! 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 Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de mim Foi com você que tive, sei que ainda terei Essa tal felicidade sem fim Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida diz pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui te machucar? Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer Pra mover o risco de perder Amor como seu tão singular Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Olhando Esse é o amor, meu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Na luz do ar O ano Foi me entregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como te quero Eu jamais esqueci Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós Que eu amo É tudo que sonhei É mais do que paixão Prazer 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 define Ah, eu adoro amar você Ah, eu adoro amar você Eu adoro amar você Quando te quero Eu jamais Se eu te quer Eu jamais Eu jamais Você me faz sonhar Me faz realizar Faz vencer e faz feliz O amor que existe entre as dores É tudo o que sonhei pra vir É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Nossa, nossa homenagem ao compositor Peninha Valeu Raul Gil Eu tenho certeza Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Que o Brasil, nesse momento, quem estiver assistindo Raul Gil Está aplaudindo em casa ou em qualquer lugar que estiver E agradecendo, o país agradece essas coisas maravilhosas Essas poesias, essas canções maravilhosas Que você tem feito Que Deus te ilumine e que você continue sempre Muito obrigado Ok? Eu rapidamente vou dizer a você o seguinte Os compositores, a minha tribo Todo mundo vai ficar muito feliz com isso aqui Porque todo mundo vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho Manuel Lenzinho Pinto Obrigado por tudo Muito obrigado